Olha só, na cidade de Inhapim, a gente falou agora na cidade de Inhapim a preocupação da Defesa Civil Municipal e da Secretaria de Assistência Social com as pessoas atingidas que tiveram algum tipo de prejuízo material. Hoje à tarde, em Inhapim, um homem morreu após cair do telhado da casa dele. Ademir José Faria Júnior trabalhava no reparo das telhas que tinham sido danificadas após o vendaval registrado na cidade no último sábado. Ele se desequilibrou, caiu e infelizmente acabou morrendo. Uma equipe do SAMU constatou o óbito e a perícia da Polícia Civil também foi acionada para a realização dos trabalhos visando a apuração das causas e das circunstâncias dessa fatalidade que aconteceu na cidade de Inhapim, onde este homem acabou perdendo a vida tentando consertar, tentando fazer o reparo no telhado da casa dele em Inhapim. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.